Música Eu vou lhe apresentar agora uma tabela sobre a solubilidade dos sais. Nós já estudamos a solubilidade das bases, por exemplo. Lembra? Quais são as bases completamente solúveis? São as bases da família 1A e também de amônio. Quais são as bases parcialmente solúveis? São as bases da família 2A, com exceção do hidroximagnésio, que não é uma base parcialmente solúvel. Ela é uma base praticamente insolúvel. Quais são as bases praticamente insolúveis? Todas aquelas que não são da família 1A, nem 2A, nem de amônio, incluindo hidroximagnésio. Lembra-se que, na verdade, quando a gente diz praticamente insolúvel, isso é o correto. Às vezes tem alguns livros que vão dizer insolúvel. Na prática, todo composto, por menor que seja a sua solubilidade, acaba se dissolvendo uma pequena parte. Pois nós vamos aqui procurar sintetizar a solubilidade dos sais. Existem centenas de sais e eu vou procurar sintetizar a solubilidade dessas centenas de sais nessa tabela relativamente simples. Então, vamos começar aqui com algumas regras importantíssimas, algumas regras fundamentais. Primeiro, todos os nitratos são solúveis, não há exceção. Então, nitrato de sódio, de prata, de potássio, de chumbo 2, de chumbo 4, de ferro 2, de ferro 3, são todos solúveis. O nitrato é o NO3-. A mesma coisa, os cloratos, que é o ClO3-, são todos solúveis. E os acetatos. Acetato é um ânion que vem do ácido acético, que é um ácido orgânico. O ácido acético, H3C, COOH, quando perde o seu hidrogênio ionizável, ele se transforma no ácido acetato. O ácido acético, o nome oficial dele é ácido etanóico. Então, está aqui um ânion que vem de um ácido orgânico, que é o acetato. Todos os acetatos também são solúveis. Desses três ânions, que todos os seus sais são solúveis e não há exceção, sem dúvida, o mais importante são os nitratos. Todos os nitratos são solúveis. Essa regra é uma regra de ouro. Todos os nitratos são solúveis. É fundamental que você saiba disso. Aqui na família 7A, cloreto, brometo e odeto são todos solúveis, com exceção de prata, mercúrio e chumbo. Então, os cloreto, brometo e odeto, de prata, mercúrio e chumbo, são insolúveis. Mas os demais são todos solúveis. Então, isso é importante. Como é importante a gente saber que o cloreto de prata é insolúvel, que o brometo de prata e o odeto de prata são insolúveis? E lembre-se, quando a gente fala em solúvel, a rigor, estamos dizendo praticamente insolúvel. Já que mesmo um composto pouco solúvel acaba se dissolvendo em pequena quantidade, nós vamos estudar isso lá na física ou química, na matéria chamada produto de solubilidade, ou KPS. Muito bem. Do mesmo jeito, todos os sulfatos são solúveis. Com exceção, a gente costuma generalizar dizendo que são insolúveis da família 2A e chumbo. Família 2A, cálcio, estroncio, bário e o chumbo, PB2+. Todos os sulfatos são insolúveis. Sulfeto S2-. Só são solúveis os da família 1A e 2A, como regra. 1A e 2A, cálcio, estroncio, bário. E agora, todos os outros sais são insolúveis. Todos os outros sais que não estão nessa tabela são insolúveis. E qual é a exceção? Portanto, são solúveis. Essa regra é a outra regra de ouro. A primeira regra de ouro, todos os nitratos são solúveis. A outra regra de ouro, eu vou dizer agora. Todos os outros sais cujos cátions são da família 1A e amônio são solúveis. Isso é muito preciosa, essa regra. Todos os outros sais da família 1A. Lítio, sódio, potássio, rubídeo, césio. França praticamente não aparece, porque é um raio muito grande. E amônio são solúveis. Então, essa tabela nos dá uma visão geral de solubilidade dos sais. Isso vai ser importante. Até para o módulo que vem, o módulo 7, o módulo de reações inorgânicas, que nós vamos estudar, por exemplo, que as reações de dupla trômica, uma das possibilidades para uma reação de dupla trômica acontecer, é formar um composto insolúvel, ou praticamente insolúvel. Ok? Então, está aí uma tabela. Procure estudar essa tabela, já que ela sintetiza centenas de sais em poucas regras. Só falta agora, para a gente finalizar o módulo de sais, eu lhe mostrar como é que a gente faz a fórmula eletrônica de um sal. Música Legenda Adriana Zanotto